O Sam não percebeu que eu tô brava, ele só tá rindo de mim. Ele deveria se preocupar se eu tô bem, ele não me entende. Como sua namorada, você tá sempre com os caras, você esqueceu de mim, eu te juro. Tchau. O quê? Com essa blusinha idiota. Essa blusa idiota custou uma grana. O que será que deu na Chloe? Você acha que vai casar comigo? Eu não quero mais ficar com você! Por quê? Seu bichinha! Por quê? Oh, oh, oh! Eu tô ouvindo a Chloe e o Sam quebrando o pau. Eu até ajudaria, mas eu tô muito bêbado pra sequer tentar sair dessa cama agora. Você é a última pessoa que eu quero ver, sai daqui, porra! Ah, merda, eu tô ouvindo a Chloe gritando, eu preciso ter certeza que ela tá bem. Quem você acha que é? Chloe, calma. Rindo de mim desse jeito? Rindo, 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 olha pra mim! Sai da porra do ônibus! Pera, fica calma. A Chloe pirou com o Sam, eu acho que ela só precisa ir pra cama. Sai do ônibus, Sam! Sai da porra do ônibus! O Sam é tão convencido. Eu tô puto e não vou dormir na mesma cama que ele. Ele pode se fuder! Agora que eu coloquei a Chloe na cama, é hora de me deitar com o Bu. Eu acho que essa noite, eu vou ficar grudadinha nele. Boa noite! Boa noite, amo vocês! Eu tô tentando dormir no ônibus, mas isso tá muito difícil, porque eu tenho certeza que eu tô ouvindo a Bethan e o Bu finalmente transando. Eu posso confirmar que eu tô próxima dele, muito próxima. George Shor, somos nós! Bom dia, cambada! Tem alguém acordado? Pô, achei um. Bom dia, lindão. E aí, cara? E aí, senhor? Obviamente as garotas estão mortas, né? Bom, dito isso, caras, vamos lá. Nada melhor pra curar essa ressaca do que o ar fresco irlandês. Vamos descer do buzão e bater um papo. Ai, 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 isso não é ruim. Eu sei que eu tenho que falar com o Sam, mas ainda não tô pronta pra encarar ele. Nós estamos juntos há muito tempo, e a melhor coisa pra fazer agora é ficar longe pra esfriar a cabeça. Oh, Nathan, qual é? Tira esse pé daí. A vista é da hora, mas congelando desse jeito, eu não consigo curtir. Você e a Chloe quebraram o pau ontem à noite. Não foi, não foi você e a Chloe? Não, foi com você. A Chloe surtou de novo. Eu pensei que o meu relacionamento com a Chloe tava melhorando, mas depois de ontem à noite, eu tô um pouco preocupado, porque eu não fiz nada de errado. Detesto ter que dizer isso, mas tipo, eu só acho que pode ser porque estamos passando muito mais tempo juntos. Claro, eu e ela não estamos tão próximos. Mas ela não pode descontar isso em mim. Não tô surpreso pelo Sam estar irritado, porque é vergonhoso quando temos novos membros na família, e sua namorada tá fazendo essas coisas. A Chloe Psicopata está de volta.